Rafael veio de Brasília para participar da 4ª edição do Desafio Fernando Bicicletas de Ciclismo. A prova aqui é muito boa, muito bem organizada. O autódromo aqui, apesar de ser mais ou menos plano, acaba sendo bastante dura a prova, porque a distância é mais alta, 100 km, e o calor também vai castigar bastante. Rafael disputou a prova com os quase 300 atletas que vieram de vários estados. Ele sabe que os 100 km no autódromo de Goiânia são considerados os mais difíceis do país. Às vezes a gente pega bastante vento aqui, o calor sempre também castiga bastante, e não é 100% plano, né? Tem as suas subidinhas, as descidas aí, e é um lugar duro aqui. A prova foi dividida em duas etapas, disputadas no sábado e também no domingo. Alguns ciclistas são vistos como favoritos. Roberto Carlos é de Minas Gerais, tem 52 anos e na categoria Master C é considerado o grande nome do ciclismo. Ano passado, foi ele o vencedor da terceira edição do desafio Fernando Bicicletas. Roberto Carlos é atleta paraolímpico há 22 anos, mas aqui ele disputa de igual para igual com os atletas que não têm nenhuma limitação. Mesmo tendo a capacidade física de 100%, né? A gente não pode desanimar, né? Tem que acreditar, ter esperança. A disputa foi pelos 18 mil reais em prêmios. E mesmo com tanta gente querendo vencer, Roberto Carlos estava confiante em mais uma vitória. Ano passado, em 2018, eu fui campeão, né? Aqui, nessa prova, na categoria Master C. E então, esse ano eu me preparei melhor, vim com o objetivo de defender o título. Luiz Carlos é um dos organizadores do evento. Segundo ele, como os atletas têm idades variadas, a prova foi dividida em categorias. A divisão delas é por idade. Nós temos a Master C, a Master A e a Master B. A Master A é de 30 a 39 anos, a Master B de 40 a 49 e a Master C de 50 anos acima. A prova de ciclismo movimentou o Autódromo Internacional de Goiânia. O público pôde acompanhar de perto atletas da capital e de outras cidades. E tudo de graça. O empresário Fernando Araújo diz que se sente orgulhoso de ter uma prova que leva o seu nome. E que hoje é referência para o ciclismo em todo o Brasil. Começou do nada e hoje é referência. E é a prova mais cobiçada, mais esperada do ano. Que é a nossa prova aqui, que é o desafio 100 quilômetros. Do Fernando e o Luizinho, sabem que organizar uma prova desse porte sem apoio não é nada fácil. O patrocínio que a gente corre atrás é pouco. A gente corre atrás mais dos parceiros, das empresas. Mas assim, ainda deixa a desejar. É porque a gente tem força de vontade e a gente gosta do esporte. Por isso que acontece. O ciclismo ainda é pouco visto pelos empresários, pelas autoridades. Melhorou muito nos últimos tempos para cá, com ciclovias, com apoio de lojas de marcas de bicicleta. Mas ainda estamos encaminhando, está bem devagar. Olha o Jaelson aqui. Enquanto o pessoal está lá a pé da ano, o Jaelson está fazendo o que? Preparando o churrasquinho. E é um churrasco muito especial. Com direito a farofa temperada, vinagrete e aqui, claro, uma carninha de primeira e uma linguiça. Como é que é esse negócio? Ciclismo, churrasco? Combina, né? Faz par. Aqui, deixa eu mostrar para você que está em casa, como que é o negócio aqui. Vou tirar essa linguiça para cá. Enquanto o pessoal pedala lá, o Jaelson só preparando para depois da prova. E foi debaixo de um só escaldante que os quase 300 atletas completaram a prova que marcou Goiânia como uma parada obrigatória para o ciclismo nacional. E aí E aí E aí